Foi o que tem de palpiteiro, não é o palpiteiro do começo, é o palpiteiro do final. O que você tá falando? Já acabou o episódio. Não acabou, não. Já acabou o episódio. É o que manda nessa bagaça. Puta, a quinta série é foda, hein? É? Caralho, velho. Isso é legal. Rancho Ranieri. É, Rancho Ranieri. Nossa senhora. Oi, pessoal! Diretoria do Rancho Ranieri, um abraço pra todos vocês. Você não vai falar isso, né? Por quê? Não, não. Começa de novo, vai. Por que o Rancho Ranieri? Pelo amor de Deus. Bora, quinta série aqui, não. Vai, vai, vai. O Rancho Ranieri. Amigos por carros, bem-vindos mais um episódio. Aí tu acha que o Rancho Ranieri tem tudo a ver com essa pauta. Começa de novo. Porque o Rancho é campo, fora de estrada e a pauta é difícil. Mano, você tá no canal errado, velho. Você tá no canal errado. Começa de novo. O William, tá com chuva. A pauta é de 450 a 700. Lógico que eu fui, 750 mil já. Você foi? Não vai chamar o avô de um caveirão, um castelão. De uma velha da gudeia, lembra? Não, não, sério, não. Começa de novo. Puxa uma perna. Para, para, sério. Começa de novo. Pessoal, começamos aqui, olha lá. Sempre tem, você tá vendo? Sempre tem um chatonildo. O último vídeo chatonildo era o Gabs. Esse carro mais bebe, forte bebe. Bebe demais. Esse carro é bom demais. Meu amigo, você tá com... Puta, mas o que que aconteceu? Quem que era assim? Era o William? Não era o William. Só que então um chato assim. Não, mas eu tenho um carro que anda mais... O cara tá ganhando. Gastando 350 mil reais no carro. Não, é 289. Então, quem tá... O limite de orçamento era 350 e tem 70 mil reais para gastar de combustível. Sim, senhora. Eu não sei o que aconteceu com ele, realmente. Peço desculpas aí a todos vocês. Vamos comer. Jura que vocês... 450 a 750 mil reais. Nós estamos... S.U.Viz. S.U.Viz. É uma pauta de mercado. É. Se esses caprichos burgueses de ano pra cá... Caprichos burgueses. Nossa senhora. Ô, burgues, o que que você teria aí, né? Minha primeira menção nessa faixa, não tem como deixar de fora a minha escolha nos últimos vídeos, né? Que é uma Range Rover Vogue. No caso, nessa faixa, é muito legal. Você pega já carros bem novos. Esse aqui, por exemplo, eu selecionei um 2017 com 33 mil quilômetros. Autobiography. Porém, a única coisa assim que me desanima é que os mais novos não têm a gasolina. São todos diesel. Então, eu peguei o 4.4 SDV8, autobiography, pelo menos. É tudo autobiography que veio, é tudo. É, mas assim, não usava ser autobiography. Eu preferiria um gasolina, mesmo que fosse um Hellys HSE. Mas, enfim, não tem como deixar de fora em nenhuma categoria onde ele entre o Vogue, né? Então, não seria minha escolha nessa faixa, por quê? Por conta do outro carro. Por conta do quê? Do outro carro que eu vou escolher. Ah, sim, tá. Mas, mencionado, uma Vogue. A Vogue, eu acho sensacional a Vogue, né? É um carro muito legal. A questão é como foi usada o famoso pré-compra e mesmo assim acho que não dá para pegar 100%. Lembrando de que pré-compra é Land Rover, né? É Trophy Guard. Você assistiu aí, a gente tem um dos últimos vídeos aí. Não é uma pré-compra, mas é uma apresentação de um veículo com 330 mil quilômetros. Uma Discovery 3, motor diesel. Diesel com bolsas na suspensão, com tudo que a turma odeia. É, e um carro belíssimo. Por sinal, muito gostoso de andar também, tá? Mr. William. Eu? Então, Land Rover também. Só que como custo-benefício, para mim, é a melhor de todas. Custo-benefício, né? Discovery 5, que é essa Discovery atual. Eu chamo de Discovery 5 mais para colocar vocês. Então, nessa daqui, eu achei já o facelift, que ela é 21, 22, está com 12.500 quilômetros. Muda um pouquinho, né? É um pouquinho mais bonitinho. É bem de leve, assim, né? PV Pro, já é mais moderno, tá? 300 cavalos, 3.0 V6 turbo diesel, né? O facelift da terceira geração. Belíssimo, Carlos. Eu só acho que nessa, está faltando uma versão mais apimentada dessa Audi 5 no Brasil. Mas não pode, começa a invadir a faixa da outra, né? Mas é um baita carro. Um baita carro, muito bom, muito versátil. Em muitos aspectos, eu prefiro ela do que a Velar. A Velar, ela só é moderna. Não tenho a menor dúvida. Esse aqui é mais robusto, aguenta mais pancada. A Velar, para mim, tem o problema da Macan. É um pouco pequeno para alguns usos, assim. Eu, principalmente. É que o uso da Velar é mais para uso urbano, né? Esse aqui, você quer off-road mesmo, ou misto? Tudo, né? Esse é o carro que é tudo. Eu adoro esse carro como custo-benefício. Assim, custo-benefício, significa que ele é o melhor, né? Um carro que é uma Vogue ou uma Sport, vão ser melhor. Não sei se é Sport, mas como custo-benefício, eu andei no carro a primeira vez, na primeira cara. Falei, nossa, tá bom, hein, meu? Anda bem e tal. Bom, nosso primeiro Land Rover, que eu falei, nossa, dá para ter esse carro. Eu até acho que eles erraram, eles sofisticaram demais a linha Discovery nesse modelo interior. É muito próximo da Vogue, assim. É uma coisa que, talvez, se ele custasse uns 100 mil reais a menos e fosse... É, conflita um pouquinho. Eu acho que só não conflita, porque a Vogue não tem sete lugares, né? É, acho que é essa a questão. Agora tem. Não tem mais, né? Não, agora tem, parece. Voltou a ter? Porque há duas gerações que ela não tinha. Na Long Will Base agora tem. Ah, não, na Long Will Base eu acho que é só espaço, só, hein. Eu acho que é só. Fazer essas, né? Faz umas duas gerações que nunca tem. Eu acho que tem. Não dá para... Eu não lembro agora. É, precisaria pesquisar fora, né? Porque, assim, para o Brasil talvez não venha, hein? É, pode ser pacote para o Brasil. Então, para você entender como é que é o pacote lá fora. Eu tinha visto algo, mas... Vê aí, eu acho rapidinho, vou ver se eu acho rapidinho aqui. Porque eu estou explicando aqui. E você, sua primeira menção? A minha quarta menção, porque eu estou roubando, é óbvio. É o seguinte. Tenho eu aqui, que não dá para deixar de mencionar esse carro, porque ele é muito interessante, apesar desse aqui ser curto. Eu acho que esse carro não faz sentido curto, mas não achei a longa, pelo preço. Mas é uma Cadillac Scalade. 2015. Então é, cara... Carinha já cansadinha. Essa é a terceira ou quarta. Mas não é a... É próximo das últimas. Não é mais nova. Essa é a que a gente testou, né? Que nós testamos uma depois dessa, que já era 20. Será que não é a mesma geração? É a mesma geração. Você tirou print? É print essa aqui. É a mesma geração da que a gente testou. A 20 ainda é essa aqui? Eu acho que é. Ah, mudou por agora. Mudou por agora a geração. A que nós testamos era uma longa, essa aqui é curta, 2015, 36 mil quilômetros. Uma variedade, né? Geralmente esses carros estão bem rodados e tal. Pela bagatela de 600 mil reais. Mas eu achei que era um pouco demais. Então eu separei duas unidades aqui de... A gente está parecendo amigos por Mercedes ou por Land Rover, né? Dependendo das escolhas aqui. Como minha terceira menção está um carro que eu não posso deixar... Até eu mudei aqui, porque eu ia falar um outro carro, mas como terceira menção, não vou deixar de falar esse carro, que eu acho ele um SUVzinho pequeno, mas bastante interessante pela tecnologia, pela motorização agora elétrica e tal, que eu acho ele muito simpático nessa nova geração aí, que é o EQA. Então é o GLA elétrico. Está tudo bem com você? Por que você pagaria 450 mil no elétrico SUV da Mercedes? Porque você não tem... Eu acho ele bonitinho. Eu acho ele bonito. É que 450 mil numa GLA é difícil, né? É porque depois dele é GLC... O GLB. É GLB. É EQB. Que são todos mais caros. Sim, graças a Deus, né? Que é categoria acima, não é? Putz, é que o GLB... Eu não consigo gostar daquele carro. É que o GLB, ele é vendido como uma mini GLS. É, porque ele é o único em sete lugares também. Ele leva a sete lugares, exatamente. E aí, se fosse uma GL... Não, EQS é o sedã. Mas tem agora EQS e SUV. Não, tem EQS e SUV. Ah, tem EQS e SUV? A ETS deve ser legal. É feia também, isso que é a pena. Todas as EQS são feias. Todas são feias. Com exceção da EQB e a EQA, eu acho bonitinha. E a EQS, que eu acho legal também. A EQS é feia, mas a EQS e a AMG deram uma... É legal, vai. É legal. Agora, enfim, complementando a menção, né? Que eu fiquei chateado, né? Que não tinha nessa faixa uma Vogue, a gasolina, com 5.0 Supercharger. Eu achei um carro com 5.0 Supercharger. Não, tem. Tem a Sport. Não, tem um mais bonito. Um F-Pace. Ah, você tá maluco, velho. Por 529 mil, uma unidade. Não, mas eu sou todo, né? Aí depois ele fala de mim. Ah, é comparado com a equipe, essa beleza. Por sinal, tem um ronco maravilhoso esse carro. Tem um teste de amigos por carro desse carro também. É, então vamos clicar aqui, assistir, porque esse carro é legal. É SVR? SVR. Eu até acho, julgo dizer que acho muito barato ter esse carro. É, sim. Ele é tão ruim de mercado. Proporcionalmente, até que ele é um pouco barato mesmo. Ele é tão ruim de mercado. Então, quanto é zero desse carro? Eu sei. Então, por isso. É um milhão. Então, por metade do preço... Quanto é esse? Quanto é esse? 529. É, você vai pensar barato mesmo. Por metade do preço do 1.0, você tem uma FPS top de linha. E ele é um carro 21,19. É que precisa avisar as pessoas que você está no top de linha nesse carro. Mas assim, o Jaguar é um carro que é para você, né? Sim. Se enferrar, né? Eu acho que é uma menção interessante. Acho que também não tinha como deixar de fora. Ah, tá. Um 5.0 em inglês, super charge aqui na nossa volta de SUV. Deixa eu trazer o Mercedes certo para cá, vai? Mercedes GLC 63 AMG. Muito bem. Você já acha... Pera aí, qual que é essa aqui? É o Facelift já, né? Já é 2020. É a carinha nova. É a SUV, que eu acho que é a versão certa. Sim. Por favor. Se você gosta com o P, seja feliz. Mas eu prefiro a SUV, a segunda geração. Facelift V8 4.0, Twin Turbo, 476 cavalos, 9G Tronic. AMG puro mesmo, né? Sim. É o Facelift já. É que agora mudou a geração, né? 70 e 15 cruzeiros. Isso aí que dói um pouquinho, mas é um AMG puro, muito versátil. Yes, one man, one engine, né? Esse não é o tipo AMG. Exato. Nem o golpe AMG Line, né? Aqueles que estão vendendo agora. É coisa de Renault, né? GT Line. Mittal RS. Mande, André. Eu vou... O seu é um GLE. GLC. GLC. Tem GLE também. Então, eu vou mencionar aqui um GLE, porque eu vi hoje, por sinal, na McLart, esse carro, que está lá no showroom, é um não one man, one engine, porque é uma 53. Mas o carro é interessantíssimo, porque ele é muito bonito, ele tem um motor V6 Biturbo, uma hybrid, com um ronco maravilhoso esse carro também. Então, assim, é um carro muito bem equipado. Plenamente suficiente, né? É, exato. É que a linha 63 é para ser absurdo mesmo. Mas a linha 43 e 53 está... Bom, muito bem. Está plenamente suficiente. Então, eu separei dois modelos aqui, um por 750, um por 719. Zero é 800 e pouco, mas zero é 800 e pouco esse aqui. GLE? O GLE é 53. O zero é 800, então está 100 mil mais barato. Quanto que está aí? 715? E 19. Nossa, é um pouco mais caro que a minha 63. Tudo bem que a minha 63, essa é 20, né? Essa é 20 e 20. Essa é? 21, então. Não, é muita diferença também, hein? Aí vai depender muito da que a pessoa quer. Porque a GLE é maior também. E o 53 tem uma vantagem para quem está em São Paulo, que é isento de rodízio. Porque a Mercedes conseguiu homologar os carros My Hybrid na... O escritório de início deles é muito bom. Muito bom. Aprende áudio. Então, carro muito interessante. Está com um kit muito bonito. A que estava na loja, inclusive, está com essa roda aqui. Eu normalmente não gosto de rodar preta, mas ela é... Ela tem um grafismo interessante, então ela não parece tão pequena. Ela fica com uma roda robusta. O carro é muito bonito. Eu acho que esse carro, bem bandidão, assim. Isso preta, isso filmado, tal, fica muito bonito. Inclusive, esse aqui que eu falei da GLC é o irmão total, né? Porque é bandidinho. É, é bem legal. O GLC 63... Esse é mais bandidinho. O essencezinho da GLC 63, ele é assim... É um SUV, pergunto muito. É, e ele tem um body kit legal, assim, né? Malvado, é bem legal. Na pauta anterior, se não me engano, eu mencionei a 43, que é um carro que eu teria também. Sim, super versátil. Muito mais do que esse. Porque esse é duro que... É, esse é o 63, é o carro mais complexo. Escolhas já? É, escolhas já. Duas menções, mas eu vou roubar. Ah, está vendo? Fica a primeira vez que eu vou roubar esse programa. Já está. Você vê que ele está escolhendo Land Rover, Mercedes e agora está roubando. Ele já foi tomado. Já, aos poucos, né, a gente vai desgraçando a vida de todo mundo. Mas, nessa pauta, na seguinte, são só três mesmo. Agora, nessa aqui é roubada, porque essa precisa mencionar, vai. Já escolha ou mencione? Já escolha. Então, tá bom, escolha. Eu acho que nessa faixa, se eu e a gente fosse gastar o meu rico dinheirinho, eu pegaria um Defender 110... Você está maluco, velho. Por R$ 185 mil. Está equipado. Um 2023, é um carro do ano. É o diesel ou gasolina? Diesel, 3.0, versão longuinha. É a 110? É a 110. Preto, eu acho que fica fenomenal nesse carro. A roda eu não gosto, pedirei de preto para dar esse look bad. Sete lugares, grande, robustão, aquele jeito Land Rover que eu adoro. Você olhou se essa que você buscou é sete lugares? Porque tem umas que vieram que não são sete lugares. Ah, mas você vai lá e compra. Eu falei, nossa, existe... Você está brincando. Tem, tem, tem. Não, não. Tem que comprar sete lugares. Acredita que tem. Vou falar assim, realmente, se hoje é um carro que, assim, para trocar os meus sete lugares, se eu tivesse uma loteria, eu iria num desse. Eu acho que qualquer coisa acima disso é um exagero bastronômico, assim, fora de qualquer propósito, para as ruas e situações brasileiras. Agora, se... E adoro, e adoro Land Rover com suspensão no ar, hein? É, isso é um espetáculo. Porque os 110, 100, suspensão no ar, putz, maravilhoso. 6,85. 6,85. Está com 8.500 km. Esse, inclusive, eu até mandei metade para a áudio do Brasil que eu queria que ficasse com a gente. É uma Q5 55 TFSI E, que ela é Plug-in Hybrid. É a segunda geração, a versão Sportback, que é a que eles estão trazendo, eu estava olhando. É o 2.04 cilindros turbo, é 367 cavalos, eu tenho o cabelo S-Tronic, 56 de autonomia no elétrico, é esse carro aqui. Como é que é isso? É uma paratia. Aqui, ó. É uma versão 55, ela é Plug-in Hybrid. Ah, mas ela é hatch, né? Isso, é Sportback. É o Pointer. É o Nivus. É o Pointer. É o Pointer. Eu acho que a musica é mais o Nivus. É o Nivus. Acho que o Nivus tem. Mas é Plug-in Hybrid. Ela é Plug-in Hybrid, ela é 55. Ele nem tem aquela cor. Quanto custa isso? Cinza Nivus. 470 mil. Ah, mas não é um absurdo. Zero quilômetro. É que não vende, não calha. Não, acabou de chegar, você está doido? Está vendido. Vende no calha. Está anunciado, né? Então, está vendido. Pode ser sua. Obrigado. Não, não. 56 quilômetros no elétrico. Quanto? 56. Ah. É bastante. Não gosto de acilvizco pês. Não gosto. Mas, agora o carro que você vai ter para a tua vida, que é o melhor, a gente trouxe no programa, vai aparecer um card aí em cima à direita, que é a X5X Drive 45E. Ah, é. É um ótimo carro, realmente. É um ótimo carro. É autonomia na elétrica, 87 quilômetros. A 45 está saindo, está chegando agora, não sei se já está saindo para o Brasil, a versão 50E, que já passa de 100 no elétrico, né? Já é o B48, B58. É um carro praticamente sem defeitos, né? Ele é confortável, ele é ágil, econômico, interior, maravilhoso, bem acabado. O acelerador parece de um M. A eletrônica, né? O volante de um M. Tudo de primeiríssima, espaçoso. Eu não tenho muita... Olha, um all around, né? Como o pessoal diria. Acho que a gente não tem muito contato com... Muito bom esse carro. Com donos desses carros, mas... Eu tenho. Tem? E sem problema? Não, o posvender é bom. Ou é... O problema não é bom. A questão que é o seguinte... Para tudo, né? Não, não, não. Não, é, isso é padrão do Brasil, mas, ó... A questão que é, quem anda nesse carro tem curiosidade de andar na Cayenne híbrida. Não, a Cayenne não é tão boa quanto esse carro. Aí eu falo para o cara, ó, a gente consegue levar você para dar uma volta. Você não vai gostar, mas vamos lá. Às vezes o cara já... Não, eu queria só ver como é que é. É inacreditável. É inacreditável isso. A Cayenne é muito boa, mas... Agora vai ter a versão 2024, agora chega no Brasil, mas o pessoal fica bem... Nossa, eu esperava mais. Engraçado, eu falei, é porque a X5 é muito boa. É, a X5 é realmente muito acertada. Então, você vai ter dificuldade até de substituir esse carro. Se tiver uma X5 dessa, você vai ter dificuldade de substituir. Exatamente. Mas eu dei até duas opções aqui para quem tem aí 750, lógico, estou acostumado. 750 mil de budget, mas eu estou dando até duas opções aqui para quem não quer gastar tudo isso, né? Como a gente está indo de 450 a 150, eu estou dando duas opções. Então, não tem como fugir. Quando você entra nesse mercado SUV premium, talvez eu me torne um pouco repetitivo, mas o fato é, dificilmente você vai sair do Land Rover. E a Vogue é um mundo à parte. Aquilo é uma sala de estar ambulante. É um prazer de dirigir e tudo mais, assim. E linda, né? Além de tudo. Então, dificílimo de ser substituído. Talvez assim como uma X5. É quanto que estava esse carro, hein? Peraí, é 625 mil. Você acha mais barato, mas... É barato até. É uma boa escolha. Parabéns. Parabéns. É a tua primeira... Nesse ano, a primeira coisa boa que você fala. E é a terceira vez que ele fala isso, vai. Diria eu aqui, para quem está com o Budiget meio baixo, você compra uma Range Rover Vogue 4.4, que inclusive é a mecânica, é o Turbo Diesel V8, que é a que está no vídeo da... Ela aparece, essa mecânica aparece no vídeo da Discovery 3, que o Powertrain está descido. É um 4.4 Turbo Diesel. Então, se você tiver com o Budiget mais baixo, você compra uma dessa ano 2016, com 69 mil quilômetros, igualzinha, pessoal, do nosso querido Pirovani. Pirovani tem uma dessa, né? Por 475 mil reais. Mas se você já estiver mais nervoso ali no pagamento, você vai comprar com 34 mil quilômetros, também Turbo Diesel, porque é o que estávamos dizendo, os carros nas últimas edições foram ficando só a Diesel. 2020, uma Vogue já 3.0 Turbo Diesel V6, né? Por 649. Essa você escolhe? Os dois... É a minha escolha. Por quê? Meu Deus, que absurdo. Porque a Vogue é um espetáculo. Porque eu sou o dono. O cara cita como menção uma EQA, mas ele escolhe o certo. Mas eu escolhi o certo. Por que ele não colocou uma GLC, uma GLE, velho? Porque eu já falei isso no outro episódio, porque, tá vendo? Pra que eu ia escolher agora se eu já escolhi mais barato? Não, mas a 63 não dá pra você pegar. Não, mas eu não queria uma GLC 63. Não, ele queria uma EQA, parabéns. Uma GLC 43, eu acho que já vai bem. A 63 ou teria um sedã, ou teria as coisas bem caras. Em vez do cara pegar a 63, que é o AMG legítimo, o cara precisa do carro elétrico. Parabéns. Mas é uma pauta de esse tipo. Obrigado a você por ter acompanhado mais um episódio do Amigos por causa. Deixa ele encerrar. É só pra deixar ele... Encerra aí, pra você fingir que você é um funcionário obediente. Não, agora você vai ser. Olha... Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, inscreva-se no canal. Fique com essa revolta do André. O que foi? Ativa o sininho. Ah, ativa o sininho lá, recebe todas as notificações. Faltou agradecer a turma. E manda um abraço pro William lá no Instagram dele. Procura o Instagram dele, que é difícil de achar. Porque ele fica se escondendo. Não vai ter, relaxa, acabou. Eu sei naquela hora. E sabe o que mais? Mas tem... Olha, mas hoje foi o que teve palpiteiro. Por que você tá falando? O palpiteiro do começo, o palpiteiro do final. Você tá falando que acabou o episódio. Não acabou, não. Já acabou o episódio. É o que manda nessa bagaça. Já acabou o abraço. Obrigado a todos vocês aí. Supervisão. Trophy Garage. Franqueiras seguros. General do óleo. Porque se você comprou qualquer uma dessas coisas aqui, você vai passar na general do óleo. E você vai dar uma olhada se os filtros, os líquidos de arrefecimento, os lubrificantes... Se não tá vazando nada da Vogue. Se não tá vazando nada da Vogue. Ou da Babydave. Ou da Babydave. A Babydave é muito normal. General do óleo. Se você não achou uma loja da General do óleo, essa é a melhor notícia. Porque você tem a possibilidade de montar uma franquia. Porque eles estão num sistema de expansão agora. Estão vendendo as unidades de sistema de franquia. E você pode entrar em contato com eles para ficar sabendo sobre isso. Porque nós estamos conversando sobre esse assunto porque o investimento e o retorno são muito interessantes. Então dá uma olhada lá. Fala com eles, assim como a supervisão também. Mesma coisa. Piro Vani, falamos dele todo esse tempo. É, porque afinal a pauta parece que é o estoque da Piro Vani. Tem um lugar que você sai de casa para comprar um carro desse, é da Piro Vani. Então, um abraço para todos vocês. E até... Qual é o próximo agora, viu? Até 1 milhão. 750 até 1 milha. E depois 1 milha para cima. Então, fique agora com a próxima novela da Sete. Parabéns e obrigado. Um beijo para vocês. Tchau. Tchau.